Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na madrugada desse sábado, o supermercado Economia foi mais uma vez vítima de ladrões. Segundo informações, miliantes entraram pelo telhado do mercado quebrando uma telha. Cerca de 200 reais em moeda e sete pacotes de cigarro foram levados do local. O crime só foi descoberto nessa manhã quando os proprietários chegaram para o trabalho. Tchau, tchau.